Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3DUS e hoje eu vou falar pra vocês mais uma vez aqui do jogo Cangaceiros. Eu já fiz dois vídeos sobre ele aqui no canal, tá? O primeiro vídeo foi quando eu tive a oportunidade de ir na feira de Modena e jogar, né, algumas rodadas aí, aí um pouquinho passando as minhas primeiras impressões. O segundo vídeo ele foi um unboxing mostrando aí os componentes do jogo que eu recebi aqui e agora eu tô fazendo esse terceiro vídeo, né, vai ter uma versão dele em inglês também, onde eu vou explicar um pouquinho mais as regras e vou poder dar a minha opinião um pouco mais embasada aí sobre o que eu achei do jogo, tá? Então se você quer saber mais sobre Cangaceiros, então continua assistindo aí depois a vinheta! Procurando o melhor lugar pra você adquirir o seu jogo novo? Você tá precisando de acessórios pra deixar suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos. Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão. Bom, dando um pouquinho de contexto aí, né, acho que principalmente no Brasil se conhece aí, né, o Cangace foi um movimento aí de criminosos, né, que aconteceu ali na região do Nordeste, num período aí entre 1870 e 1940, né, E a ideia desse jogo é representar, né, ali no Sertão, Nordestino, como que foi isso daí, né, em que os jogadores vão estar aí incorporando aí, né, representando aí essas gangues de Cangaceiros, né? Então, se você tá interessado aí, né, eu vou, nesse vídeo, então eu vou explicar as regras aí com um pouquinho mais de detalhe. Bom, pessoal, esse aqui é o mapa do jogo, tá, onde a gente pode ver que ele tem várias regiões aí diferentes, tá? Aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma cidade aqui, por exemplo, Salvador, né, a gente tem aqui também uma cidade, essa aqui tem um presídio, né, a gente tem aqui, então as cidades aqui, elas têm efeitos diferentes, aqui no meio a gente tem o Juazeiro, né, onde os, os, é, onde você tá seguro ali, a gente tem aqui, ó, você pode ver as regiões da Caatinga e as regiões aqui de Serra, tá? É, as outras regiões, elas têm esses tokens aqui, ó, são fazendas ali onde que podem ser saqueadas ali durante o jogo, tá? É, na parte de cima aqui a gente tem eventos aí que vão acontecer durante a partida, tá? É, na parte de baixo aqui a gente tem algumas cartas que são objetivas a serem cumpridas durante a partida, aqui são cartas de Caatinga, que você pode melhorar aí as suas cartas, tá? Aqui as cartas de Serra, aqui são as cartas dos cangaceiros, e aqui as cartas que vão dar a força dos soldados que vão melhorando aí ao longo da partida. Esses tokens aqui você usa eles no combate, depois eu vou explicar direitinho como funciona, e pra completar, aqui, ó, na parte lateral, a gente tem ali a trilha de pontos de vitória, onde, dependendo de onde você estiver, você tem ali o valor da recompensa ali, é, por você, é, é, o quão procurado você é aí. No começo do jogo você vai pegar aqui, ó, é, duas cartas de cangaceiro e vai escolher uma delas pra você, é, é, utilizar, tá? Então vou escolher aqui, ó, e vou colocar essas pecinhas aqui, ó, nas regiões aqui da carta onde encaixar, né? Repara que, é, eu tô colocando aqui, ó, mas, é, cada carta, tá vendo, ó, ela tem diferentes lugares ali, diferentes coisas que você desbloqueia, é, quando você tira aquilo ali, tá? É, é, mas o que? Todo, todo cangaceiro, ele tem aqui uma habilidade especial, né, todas elas estão explicadas aqui no manual, uma coisa bacana aí, todos, com exceção de um, né, todos os cangaceiros aqui do jogo, com exceção desse aqui, ó, eles representam, é, pessoas que existiram mesmo, tá? Todos eles aqui, tem a história deles no manual e tem também a descrição da habilidade especial, tá? É, é, bom, é, os jogadores vão pegar também, é, as cartas da sua cor, né, nesse caso aqui, eu peguei esse aqui, a cor azul, né, você pode ver aqui pelo tabuleiro, esse cantinho da carta, ó, pra vocês verem aqui, ó, essa aqui seria amarela aqui, pra ver que dá pra diferenciar bem, tá? Então vou explicar um pouquinho as ações aqui que você tem na, na carta, nas cartas, né, ação de andar, né, então, só pra exemplificar aqui, ó, tá? Você andar aqui, por exemplo, eu venho aqui por uma área adjacente, tá? E essa ação aqui, ó, de, de, do lado aqui de andar, é você colocar aqui um jagun seu aqui, ó, né, um, um, um cangaceiro seu ali no, no, na região, tá? Tá? É, essa ação aqui do, 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 aqui tem um saquinho, seria a ação de saquear, ó, por exemplo, no caso do meu cangaceiro estar aqui, né, ele pode pegar os recursos da região onde ele está e de uma região no mapa onde ele tem a maioria, é, é, de cangaceiros, tá? Em relação aos outros jogadores. Bom, o que mais a gente tem? A gente tem essa ação aqui, ó, das arminhas aqui, que é a ação de upgrade, tá? É, quando eu fizer isso, eu posso pegar uma, uma pecinha dessa e colocar aqui. Não no caso do lampião, que a habilidade dele é justamente, você faz os três upgrades de uma vez só. Mas, normalmente, você tira uma só. E, por fim, né, a gente tem essa ação aqui, tá? Onde, é, você pode colocar o seu, um dos seus cangaceiros aqui em um dos eventos, aqui, pra pegar os recursos dele e aí você fica também imune aos efeitos ali daquele evento, só pode ter um gangaceiro por jogador ali em cada um dos eventos. Bom, pessoal, o jogo vai prosseguindo ali em rounds, né, em cada round os jogadores vão jogar em turnos. Mas, antes disso, tá, a primeira coisa que acontece é você fazer o spawn ali dos policiais, né. A primeiro, do primeiro turno ele já tá impresso aqui no tabuleiro, mas, nos turnos seguintes, você vai revelar a próxima carta aqui, ó. Ela tem aqui os lugares onde você tem que colocar, assim, como a quantidade, tá? Você coloca aqui, eles vão ficando mais fortes à medida que a partida vai passando, vai aparecendo uma quantidade maior também, tá? A segunda coisa que você faz é escolher as cartas de ação. Então, cada jogador vai escolher entre as suas cartas, né, cada um aqui tem sete, né, pode até trocar, né, as cartas, mas vão ser sempre sete. Você vai escolher três que vão ter as ações que você quer fazer naquele turno, tá? Os jogadores, eles sempre têm a opção aqui de descartar a carta. Tem até alguns personagens que têm isso aqui, alguma habilidade relacionada a isso aqui, né, por isso que tá aqui na quarta. Mas você sempre pode descartar uma carta pra fazer uma dessas três ações aqui, ou colocar o seu mipo, um mipo de cangaceiro seu, ou saquear o lugar, ou fazer ali um movimento, tá? Mas aí é uma ação sempre mais fraca, né, menor do que a que tem na carta, mas, às vezes, é melhor do que alguma coisa que você acabou planejando, acabou não dando certo, né? Então, os jogadores, eles seguem em turnos, depois de escolher, todos escolhem as cartas aí simultaneamente. A próxima fase, seguindo o primeiro jogador, que é quem tem ali o facão, né? Adoro isso aqui, gente. Eles vão, jogam uma carta, né, faz a ação que tá ali, ou a ação default, e aí passa pro próximo jogador e vai fazendo assim até cada um jogar aí os seus três rounds, tá? Depois disso, vai ser a resolução do evento, tá? O primeiro evento aqui, ó, primeiro turno não acontece nada, tá? Mas nos turnos seguintes, a não ser que você tenha feito aquela ação lá que eu falei, que você botou o seu cangaceirinho ali, né, e pra evitar aquele evento, pegou ali o recurso pra evitar aquele evento, os jogadores vão ter que enfrentar ali as consequências negativas ali dos eventos que vão acontecendo, tá? Normalmente não é bom, não. Às vezes tem uma condição ou alguma coisa que você tem que pagar pra evitar a consequência negativa, mas em geral, eles são bem ruins, tá? Bom, depois que ativa o evento, é a vez agora dos poliça, né, dos volantes aí, do jeito que é chamado no jogo, serem ativados. Então, se tiver algum cangaceiro próximo ali, ou mesmo algum desses aqui, ele vai ali pro... ele vai ali na sua direção e vai te atacar, tá? No caso dos pequenininhos, eles vão presos, né, vem aqui pra... pra Recife ali, tá? E no caso dos grandões aqui, você vai tomar dano, pode até... o seu cangaceiro pode até morrer aí, tá? É... é... só que tem uma alternativa ali, né, você dá um dinheirinho pra ele, o famoso... dá um poisé ali, né, o famoso faz-me-rir, certo? E com isso, ele não vai te atacar naquele turno. Pra cada um que você gastar, você evita um ataque, certo? E aí, no final do turno, né, tem as regras aí pra ele de movimentação, de ataque deles, tá? No final do turno, o primeiro jogador, né, você vai fazer aí algumas manutenções, o primeiro jogador vai passar o facão para o próximo, que vai ser o primeiro jogador da próxima rodada. Bom, pessoal, tem mais umas regrinhas que eu queria explicar aqui pra vocês, tá? É... primeiramente, eu queria falar aqui dos recursos que a gente tem aqui no mapa, tá? A gente tem aqui... além aqui do dinheiro, né, que eu expliquei pra vocês, a gente tem aqui... é... é... a arma, o facão, tá? E o... o... esse aqui que é um escudo, tá? Quando você faz essas ações, você vai colocar aqui os seus cangaceiros na... é... por exemplo, aqui na sua ficha do jogador, e isso daqui vai... é... é... aumentando o seu status ali em cada uma dessas três trilhas, né, o que vai... é... 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 você vai usar aí no momento do combate, tá? É... que eu vou explicar daqui a pouquinho. A gente tem aqui essa... essa ação especial aqui, ó, que ela fica sempre nessa parte aqui, tá? Ela tem um coraçãozinho que serve aí pra curar um dano, né? Mas quando você executa essa ação, tem essa do lado aqui, tá? Que você só pode fazê-la uma vez por rodada, que aí você vai virar. Com isso aí você consegue reordenar ali... é... eventos, né? Às vezes evitando que o evento aconteça num... num horário... num momento que seja ruim pra você, ou até mesmo... é... você trazer pra frente um evento que vai prejudicar mais ali um dos adversários. É... é... a gente tem aqui também, ó, essa... essa... essa mão aqui com essa faquinha, que seria aqui a vingança, né, e a gente tem aqui essa mãozinha aqui, seria tipo um acordo ali, tá? É... 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 e aí, ó, quando você pega esses dois, você vai pegar aqui... é... esses tokens aqui, né, certo? É... 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 por exemplo aqui, ó, esse aqui é o da mãozinha. Você... você vê aqui pelo... pela ficha do jogador, só pode ter quatro de cada um, tá? E aí você pode gastar um token desse, né, pra poder... é... é... movimentar ali um... um dos volantes ali, os policiais que estão ali no tabuleiro, e também aqui o tokenzinho aqui de vingança, você pode usar pra ganhar mais pontos ali depois de um combate, tá? E aí, esses tokens, lembrando que você também pode trocar eles aqui por ponto, né, assim como você pode trocar aqui moedas, e aqui você pode trocar os... os volantes ali que você derrotar em combate, tá? Ali em cima é a prisão onde você pode tentar libertar os seus... é... os seus cangaceiros que foram presos, tá? Esses tokens você pode gastar também nessas cartas aqui, ó, que são cartas de objetivo de vida, né? Então, pra você poder... é... é... pegar uma dessas cartas, não só você tem que ter os recursos que estão ali, mas você tem que ter também dado todos os upgrades aqui do seu cangaceiro, isso é importante, tá? Não é só os recursos lá, não. Quando você fazer isso, depois de jogar um turno, você fala, olha, completei esse objetivo, tá? E aí você vai descartar o que tá aqui, e você vai fazer nove pontos menos a quantidade de feridas que tiver no seu cangaceiro. E aí você... é... vai virar aquela carta ali. É... terminar essas cartas é um dos triggers aí para o final da partida, tá? E aí, é... caso terminem todos aqui, você vai... é... é... no final daquele round termina o jogo. Tá? A gente tem também, né, se você terminar o seu turno aqui num lugar de cartinga, você, no final do turno, pode pegar uma dessas cartas aqui, que elas têm ações de prejudicar os outros jogadores. Elas também são mais fortes para o combate. Você não vai simplesmente pegar elas, mas você vai trocar ela por uma das suas. A mesma coisa aqui na região de serra, só que você pega essas outras cartas aqui, que elas têm ações mais fortes e também são mais fortes aqui para o combate, certo? Quando você completar aqui um desses objetivos de vida, você vai, é... é... obviamente descartar os recursos, marcar seus pontos, e aí você vai pegar uma outra carta de cangaceiro. Você pega mais duas cartas, tá? Escolhe uma delas, tá? E aí você vai, é... ali para... vai com a sua gangue ali para a juazeiro, né? E... e... e aí você está com outro cangaceiro, certo? Bom, pessoal, vou explicar então para vocês como que funciona o combate, né? Imagina aqui, por exemplo, que o meu cangaceiro, né, ele já está aqui com esses upgrades aqui, já desbloqueou aqui os... as habilidades, já aumentou aqui os status, né? E aí, por exemplo, imagina que eu estou ali, ó, naquela região ali e... e jogo a carta aqui para... lembrando que todas as cartas, né, tem aqui a ação de combate, mas eu vou usar... use sempre os status aqui da carta que eu jogar. Então eu vou colocar aqui, ó, e ela vai me dar mais um aqui e mais um aqui, tá? Então, por exemplo, ó, nesse combate aqui eu vou ter, ó, um, dois, três, quatro, cinco aqui, um, dois, três, quatro aqui e dois aqui no facão, tá? Como eu estou lutando contra dois, tá? Eu estou aqui contra dois volantes aqui, eu vou pegar dois tokens desse aqui e vou colocar aqui, ó, tá? Então esse aqui vai ser o status deles ali no combate e essa parte de cima aqui é a vida que eles têm, tá? Lembrando que se eu estiver fazendo um combate ali, por exemplo, ali no presídio ali, né, para tentar libertar ali os meus... os meus cangaceiros, tá? Eu também vou usar um token desse daqui, tá? Vamos lá, então como é que funciona aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar aqui, a primeira fase é a fase aqui de armas de fogo aqui, né? Então eu vou somar aqui o valor deles aqui, por exemplo, no caso vai dar três e vou comparar com o meu escudo, que no caso é quatro, então nada acontece, estou de boa. Agora eu vou fazer a mesma coisa com eles, né? Eu vou pegar aqui o meu... a minha arma de fogo, que vai ser três, ó, vai ser cinco e vou subtrair o escudo deles, que vai ser três, né? Então vai sobrar dois de dano ali, eu vou colocando aqui, ó, primeiro em cada coluna. Então eu vejo aqui que for o suficiente para matar um, mas não todos. Quando eu não mato todos, eu vou para a fase do facão. Se eu tivesse matado todos aqui, ó, eu não precisaria ir para o facão, tá? No facão não tem escudo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois aqui no facão, eu vou dar dois de dano aqui, tá? Vai ser o suficiente para matar, mas ele também vai me dar o dano dele do facão. Então eu vou ter que colocar um cubinho aqui, ó, em algum dos lugares aqui que tem uma gotinha de sangue, né? E aí vai bloquear, por exemplo, aquela habilidade, por exemplo, eu colocaria aqui, certo? E aí, com isso eu pego esses dois nipples aqui, tá? Dos policiais que eu posso usar, por exemplo, para trocar por pontos ali, tá? Ou para, por exemplo, usar aqui para completar aqui os objetivos. Bom, pessoal, isso aí foi uma explicação aqui das regras principais aí do jogo, né? Pode ter sido um detalhe, passado aí um detalhe ou outro ali que acabei não mencionando, porque o jogo realmente tem bastante regra. Mas eu acho que com isso dá para ter uma ideia geral aí do jogo, tá? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse jogo é como bem ele representa a temática, né? Esse tema aí, como ele respeitou aí essa época aí do Brasil, como ele representou ali, por exemplo, elementos da cultura nordestina, até mesmo colocando os eventos ali, né? A história de cada cangaceiro, os eventos ali, por exemplo, eles têm nomes em português, né? Até o facão, né? Algumas coisas eles mantiveram os nomes em português. Achei isso bem legal. Falando sobre o jogo em si. Ele não é um jogo leve, tá? Ele tem bastante regras. Se você gosta aí de jogos mais pesados, esse jogo aí certamente vai te agradar. Não é super pesado, mas também não é um jogo super leve. Ele tem vários detalhezinhos ali, gerenciar as cartas, a posição e tudo mais. Mas ele faz um mix que eu achei bem interessante dessa questão ali de você movimentação ali no... Fisicamente no tabuleiro, um pouco ali de sobrevivência. Tem o combate, mas tem também gerenciamento de recursos. Tem as cartas também. Então, assim, é um jogo aí que te dá muitas escolhas, diferentes estratégias aí pra conseguir uma boa pontuação, né? Ou pelos objetivos de vida, mas você pode também trocar, focar em recursos e pontuação. Então, assim, é um jogo bem interessante, né? Representa aí uma época interessante do nosso país. E também tem aí essa dinâmica. Então, acho que uma coisa legal é que se você é aquele jogador que gosta ali de um pouco de aventuras, vai ter um pouco disso presente. Principalmente a sobrevivência, né? Que às vezes você tem que ir atrás. E também pra aquele jogador que é mais euro ali, gosta do gerenciamento e tudo mais, eu acho que também é um jogo que é bem interessante pra esse lado também. Ele faz um bom mix aí desses dois mundos aí. O que eu achei, mecanicamente, funcionou super bem e é bem interessante. Uma outra coisa interessante, né? Você fala assim, ah, tem combate, mas e se o seu cangaceiro morrer, né? Se o seu cangaceiro morrer, você vai perder a pontuação de acordo com a recompensa que tá ali na cabeça dele. Eu, pessoalmente, não achei punitivo demais, tá? Quando isso acontece, você vai perder, basicamente, os seus upgrades. A pontuação, você vai pegar mais duas cartinhas de cangaceiro e vai reiniciar em juazeiro, parecido ali quando você completa ali o objetivo de vida, né? Achei legal também essa questão de você jogar com vários cangaceiros na mesma partida, né? Poder trocar ali os personagens quando você completa um objetivo ou quando você morre, né? Como eu falei, a morte do cangaceiro não é tão punitiva pro jogador. O jogador, inclusive, pode ser, né? Na última partida que eu joguei, teve uma jogada bem interessante. O jogador foi e matou um monte de soldado ali. Acabou morrendo, mas ele acabou fazendo como estava nas rodadas finais. Ele tinha ali os tokens de vingança. Ele conseguiu ganhar uma pontuação muito maior do que ele perdeu. Então, pra ele, foi uma jogada muito boa, né? Que ele fez ali numa rodada. E depois ainda pôde trocar ali por pontos ali em Salvador aqueles policiais ali, aqueles... os volantes, né? Que ele tinha matado ali. Então, assim, foi... é um jogo ali que tem decisões bem interessantes, estratégicas, né? Tem vários... dá vários caminhos ali. E esse fato, particularmente, me agradou bastante. Eu gosto também de jogos onde você tem evolução, você tem uns upgrades. Apesar de você descartar algumas coisas ali pra cumprir os objetivos, né? Você pode... é... você sente aí essa progressão. Principalmente quando você troca ali de cangaceiro, né? É... o outro cangaceiro, ele já vem ali com... né? De certa forma, com o que você já tinha ali. Então, ele já vem um pouco mais forte do que você começou. Certo, pessoal? Acho que com isso aí deu pra ter uma boa ideia do jogo, né? Dei aí também um pouquinho da minha opinião aí, jogando. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí os seus comentários, o que você achou. E espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Abração. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto